O Carnaval em 2019 já começa com o ritmo da folia. Aqui o JF Mania vai te apresentar um dos melhores carnavais de toda a região, o Bloco do Zé Coroa. Vem comigo que eu te apresento. Olha, hoje a gente está 2 mil, 3 mil pessoas. O Bloco do Zé Coroa, a gente criou ele tem 7 anos, estamos no sétimo ano do Bloco. E cada ano a gente conta uma história de uma pessoa que é da cidade e que fazia festa, que gostava de fazer festa igual a gente faz. Então a gente começou com o Zé Coroa, depois passamos por 6 pessoas e esse ano nós estamos com o Afonso Barra, que era uma pessoa também daqui de Beasostes, que tocava na banda, gostava de fazer farra também, igual a gente gosta. E estamos tocando o Bloco para fazer a cidade feliz. A gente quer fazer Beasostes, o Carnaval daqui ficar bom, com tudo com paz, todo mundo alegre. E eu acho que a gente está conseguindo, já estamos no nosso sétimo ano, tem os bonecos que saem, a gente faz os bonecos de Olinda, vai à noite, a gente traz bandas, tudo que o Bloco financia, o Bloco não tem fins lucrativos, é tudo trabalho nosso, a gente trabalha quase que o ano inteiro fazendo festa, fazendo movimento, tudo para fazer para Beasostes, para o Carnaval daqui ficar bom. Isso é uma homenagem aqui do pessoal da cidade, o meu avô era um folião aqui, entendeu? E a vida inteira pregou a amizade, pregou a esperança, né? Os foliões vêm aqui todo ano, brincam, então através dessa homenagem, resgatar também os antigos carnavais que sempre tiveram aqui na região, né? Eu estou muito feliz de saber que eles estão lá em cima vendo a gente aproveitar a vida aqui, mas que eles fizeram de tudo para a gente poder estar feliz hoje. Estamos resgatando tudo, a diversidade do pessoal, a população que gosta desse Carnaval, que é espetacular. E espero, assim, que corra tudo bem, em paz, e que resgate os carnavais dos tempos anteriores, onde as famílias, as crianças participavam, e que isso se torne uma rotina na nossa cidade. Gente, olha quem eu encontrei aqui no Carnaval em Beas Fortes, o Zé Bonitinho. Fala comigo, como que foi se produzir nesse personagem maravilhoso? É, eu já nasci pronto, né? Zé Bonitinho, perigote das mulheres. Quando minha mãe já me fez, eu me fez, eu nessa personalidade linda, bonita. Então, não demora muito, porque o bonito sempre prevalece, né? E já pegou quantas aqui hoje, Zé Bonitinho? Olha, as mulheres que me pegam, porque o Zé Bonitinho é difícil, Zé Bonitinho é difícil demais, entendeu? As mulheres que me pegam, porque eu sou um ícone daqui da cidade, do Carnaval do Zé Coroa. Estamos aqui com o prefeito Fabrício, que está prestigiando a gente aqui no bloco, né? E ele vai falar um pouquinho, como que é receber na cidade centenas de foliões aqui. É uma alegria pra nós aqui em Biaçosa, estar recebendo todo esse povo aqui bonito. Graças a Deus, está correndo tudo em paz. É muito gratificante. E se Deus quiser, o ano que vem, nós estamos aí de novo. Mas graças a Deus. E esse foi o bloco do Zé Coroa. Pra quem gostou, tem mais. Ano que vem, o JF Mania te espera.